Estamos aqui na Câmara do Vereador de Conquista, ao lado do Zé Marcos Amaral, Zé acompanhando aqui o reajuste do servidor, né? Como é que está o andamento desse projeto de lei aí? Bom dia, Sena. Estamos aqui acompanhando o projeto de lei que está parado aqui na Câmara, nós conversamos agora com o vice-presidente da Comissão de Justiça, o senhor Valdemir Dias. Vamos conversar aqui com o presidente da comissão, que é Marcos Vinicius, para que ele dê andamento desse processo e que seja votado em votação em caráter de urgência. Outra coisa também que a gente deparou aqui é a seguinte, que nós temos um projeto aqui na nossa vila do servidor e até agora não foi botado em pauta. Nós começamos com o presidente dessa casa para colocar esse projeto em pauta, que é o interesse do servidor. E do reajuste salarial, o servidor está até agora sem reajuste salarial, ainda para a gente estar recebido, depende do mês de junho, não recebemos ainda. A inflação está aumentando e esse reajuste, quando sair, vai ser recebido. Nós estamos pedindo urgência aos vereadores para que esse projeto seja votado e seja sancionado pela prefeita para o servidor receber seu reajuste. Isso aí é pela selenidade da Câmara, né? A selenidade da Câmara, claro, é uma responsabilidade muito grande. Mesmo que o projeto chegou e a Câmara estava em excesso, mas a Câmara tinha que botar assim como cara de urgência e não colocou como cara de urgência. Nós estamos pedindo ao presidente que coloque como cara de urgência urgentíssima, porque dessa sexta-feira que vem, agora 8, nós vamos marcar uma assembleia, começar com o presidente lá, para a gente marcar uma assembleia com a nossa amiga Lúcia, nós marcarmos uma assembleia e trazer o processo para votar. Quais são os próximos passos, caso o projeto não avance? O que você serve para a gente fazer? Olha, se o projeto não avançar aqui, nós vamos trazer o servidor em peso para a sessão da Câmara, que vai acontecer aqui. Quarta-feira a sessão não vai ser aqui, mas na outra sexta-feira nós vamos trazer o servidor para o presidente lá dentro para cobrar dos vereadores que votam esse projeto, que é muito importante para nós. Então promete vir, né? Em peso para a Câmara, você serve. Correto, nós vamos vir para a Câmara. O negócio de ver como servidor, como dirigente sindical, representante de uma categoria, trazer a categoria para a categoria e ver realmente o que está acontecendo. Porque não é justo. Nós fechamos a nossa comércia salarial toda e até agora não recebemos reajuste porque o projeto está aqui dentro da casa.